Hoje eu quero apresentar para você, pessoal, um condomínio, um terreno espaçoso aqui na região de Itaquera, José Bonifácio, um produto excelente. Um condomínio que hoje é difícil você achar, com mais de 10 mil metros quadrados de área, espaço para toda a família me beber. Vou te mostrar um pouco desse espaço. Olha que área grande, pessoal, muito bacana, tem espaço aqui, olha os blocos, são torres de cinco andares, né? Mas tem aí o lazer para a criançada brincar, tem o salão de festa, quadra. Temos aqui, olha lá na frente, estacionamento, muito bacana aqui, viu? Natureza, mato, né? Onde você dorme com tranquilidade, você vive com sossego. E aqui nós temos apartamento com 46 metros de tamanho, né? Nós temos apartamento a partir de 169 mil e 900, com escritura, documentação, tudo ok. É só você agendar uma visita comigo mesmo, a gente vai te mostrar por dentro esse apartamento junto com o proprietário e você vai ver que você vai adquirir uma unidade aí num preço excelente para você morar bem aqui nesse condomínio aqui. A gente vai te mostrar para você morar bem aqui. A gente vai te mostrar para você morar bem aqui.